Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passa do Estresse E no vídeo de hoje vamos continuar jogando The Query Essa aqui já é a parte, sei lá, 7, 8 E vamos lá, o que aconteceu? Poxa, atualizou eu acho Será que precisa de alguma coisa diferente? De repente, em opções? Não, eles não colocaram a opção de legenda em português Tá, de parabéns Tá, de parabéns Áudio Simmer Mode, não Display Também não Não É, atualizou pra sei lá o que Então tá, vamos continuar Primeiro Deixa pra você já clicar no like Pra dar aquela força para o meu canal Se inscrever caso ainda não seja inscrito Compartilhar o vídeo com os amigos Se possível tornar-se membro do canal Planinhos baratinhos pros irmão Tem também o valeu Aí embaixo, você clica, me dá dinheirinho Fico feliz, faço outros vídeos Vou continuar fazendo vídeos se você não me der dinheiro? Vou Mas um dia eu canso Ou não também Então vamos continuar Single Player Nick, Chapter 5 O Nick, mano Foi bagaçado pelo Pelo Endigo, tá ligado? Tio Down Porque ele lalei pra mim aí O Endigo é a mesma coisa Vamos ver agora Qual que é a pegada Deixa eu apagar a luz, né? Pra criar uma vibe aqui E só vamos Quer carregar esse save? Quero Bora O Jacob já foi pra vala A Emma também E o objetivo é matar todo mundo Quanto antes, né? Tá ligado? Eu não consegui encontrar nada para comer A cozinha é bastante limpa Vamos cobrar que ela me abandonou Claro Claro Espera, eles vão para a Rádio Hot? O telefone está morto, eles vão tentar enviar um SOS ou algo Estamos pegando o fort Eu lembro que você disse que Dylan e Ryan já saíram Estou aqui, eu vou ver Falar, compartilhar cautivos Não sei, acho que eu vou de Não 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 sei o que está lá Pode ser Aquele climão constrangedor Todas as vezes que você tem a oportunidade de atirar nesse jogo, porque se você atirou você matou alguém, né mano? Não vou de E aí E aí E aí Dá a opção de matar ele, você vai matar? Vou matar, mano, todo mundo morre, até os inimigos E aí 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 Eu vou continuar E aí 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 Oh, um, yeah, I mean, I like music, but I think I want to major in, um, quantum physics. Wait, what? Yeah. Uh, you don't really seem like a science guy. Oh, yeah, I mean, you know, not, not here. Um, I'm sorry, I'm so completely fascinated by this. What do you mean by not here? Not here at camp. I do that at home, and then here, I, um... You're a wise, wise-cracking smartass? Uh, that's a little harsh, but... No? Okay, so maybe I was a little nervous when I arrived in an uncomfortable social situation, and I overcompensated a little bit by making a bunch of jokes. You played into it. Um, yeah, I mean, people kind of enjoyed the blasé Dylan, uh... And do, do you enjoy the blasé Dylan? Not yet, like, you know, whatever, man, it's pretty cool. Um, I like Dylan Dylan. Well, it's nice to meet you, Dylan Dylan. I'm Ryan Ryan. Well, actually, I'm... Let's get the fuck out of here, Ryan. Yeah, I like him. He's... That makes a lot of sense. Well, if you're out of here at camp, I think we can... ...invadir a barraca da... ...das meninas e pegar a bolsa delas, né? Que isso é uma cartinha, cartinha de tarot. Nope. Que isso? That's why Nurse Kelly went home early. I'd like to read. Fascinante. Provavelmente, esse camaradinha que tá matando a galera aí é o Max, né? Se eu tô entendendo direito o conceito. Cara, é muito parecido com o Until Dawn, enredo, cara. Enredo, situação... Tipo, ah, o Until Dawn fez sucesso, bora reproduzir a fórmula, né? Porque no Until Dawn também tinha isso, tipo, do... Da galera que morrer ou virar o bandido e tal. Tipo, morrer o bandido não, né? A galera, o personagem que morre no começo do jogo... ...acaba virando um monstro. No primeiro era a Hannah. Ou uma das meninas. Olha só. Tinha um corvinho aqui. Eu expulsei. Provavelmente fez diferença. Tudo bem? Ah, dê-me um minuto. Tudo bem. Por quê? Ah... E aí E aí E aí E aí Eu não vi a torre. Esse aqui eu não vi também, o Eremita. Caramba, quantas cartinhas, mas são 22, cê é louco. Talvez eu pudesse explorar mais, mas vamos lá, né? Ok. Eu vou ter tempo pra explorar isso quando eu tiver a platina do jogo. Oh, esse lugar é meio um descanso, né? Ok, quando eu era um descanso aqui, isso não funcionava. Não tinha sido usado por anos, e me levou muito tempo, na verdade, para ter esse lugar usado e olhar como é. Então, desculpe se não é a sua ordem. Mas eu estou colocando muito TLC, ok? Ok. Eu vou ter isso set up. Ok. Tem alguma coisa aqui que eu posso usar? O power tools? Não. Um, Mr. H wanted more storage, so that's kind of how he lets me keep the station going. Gotcha. So, uh, how far does it go? Oh, um, well, it was designed just to broadcast to the PAs around camp for announcements and to, you know, portable radios and whatever, so... I think the range is about... a mile. That doesn't seem like it's gonna help us much. Don't underestimate the power of technology. Uh, is technology the right word? No, yeah, you're right. This is more like magic, man. Oh, so you would be the magician? In a manner of speaking, sure. Anyways, this thing's gonna need a bit of a power-up, um, but that's where this comes in. Dust magnet. It's supposed to be a signal booster. It's kind of janky looking, but it's worth giving a shot. So, we can actually talk to people with this thing? Yeah, well, it's not a two-way radio, so, um, you know, we can talk, uh, but then the best we can do is switch it over to the receiver and see if anyone broadcasts anything back, which is unlikely, but... Well, I mean, it is what it is, I guess. Yeah. So, what should I say? Uh, just, like, make it sound urgent. Okay. Hello, how's it going out there? This is, uh, uh, we need help. This is, uh, we are counselors at Hackett's Quarry Summer Camp, and there's been a horrible accident, attack, some stuff bad here. We need your help. Uh, there is a swarm of bears, and they are everywhere, and there's these hunters, too, and they seem to be shooting at the bears, but also at us, um, which is not good, and a few of our friends are hurt, and, um, we are in desperate need of help, so please, there's vicious bears, and, uh, we don't know what to do, so please, uh, come help us. S.O.S., uh, this is an emergency. S.A.V.R.'s ship. Come on down. Please help us. Did I do good? Was that... Swarm of bears? Yeah. Heard of bears. Yeah, I've heard of bears, but... All right, I guess I should just, like, switch this over to the receiver and see if we get anything back. Yeah, okay, yeah, I'm gonna keep an eye out while you do all this techie stuff. Okay, yeah, sure. Check it. I've got a ping on the radio with no response. I'm gonna head to the... Wait, did he... Did he say lodge? I don't know. Two nails on the radio shack near the cabins. Another couple unaccounted for. Copy that. Um, now. Holy shit, they're talking about us. Fuck, 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 fuck. Fuck, man. How? Because we just told them on the fucking radio. Fuck. They know where we are, man. We can't stay here. Shit, shit, fuck. Okay, let's stay calm, okay? Um, let's go find Caitlin and everybody, okay? Okay, yeah. Okay. Fuck! 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 Why didn't you tell me that there's something out there? that there's something out there? Um... Eh, piores respostas possíveis. Fuck you. Fuck you. I didn't know what I saw. You saw something and you didn't think that you should fucking tell me? I forgot. I mean, the guys came on the radio. I don't think bears can jump like that. I'm sorry. Fuck you. I just went over there. It was the same thing. It was a good thing. Oh, I was able to do that. It was a good week I saw who I saw. O que é isso? O que? Caitlinha, Abbie e Nick, eles estão chegando no caminho. Ah, cê. Eles estão chegando para nós. Nós temos que nos alertar. O que é o PA? O topo? Sim, ok. Sim, sim, podemos dizer que eles escondem ou algo. F***, não. Ah, cê. Cante o botão. Caitlinha, se inscreve no bairro agora. Não vire aqui. Há um animal no lado da radio. Se inscreve no bairro agora. Vire! Oh, f***, cara. Eles estão embora. Ah, vamos fazer algo. Vamos lá. Ok, tem alguma coisa que podemos fazer? Não sei. Não sei. É apenas um animal, certo? Talvez nós podemos nos assustar? Ah, sim. Se ele tem ouvido, como um cachorro, talvez nós podemos jogar uma luta realmente alto-pitched feedback loop, e simplesmente estirar. E, eu quero dizer, isso vai chorar como um mal, mas, você sabe. Nós temos que matá-lo. Isso não é um animal normal, cara. Eu não acho que uma arma vai cortar. Ok, tudo bem. Vamos fazer isso. Feedback thing. Ok. Ok, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos. É quase. Vamos, rápido, vamos lá. Tudo está certo. Eu fiz tudo tudo certo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Oh, porra, ele tirou o cordeiro. Ok, fixe-lo, eu vou cobrir você. Oh, porra. Ei, garoto! Mas eu quero que essa galera morra, né? Então vou deixar o bichão me pegar. Boa! Boa! É seguro? Eu não sei, aquela coisa está vindo, mas... Nós ouvimos aqueles caras de Hunter na rádio. O que? Passei o sinal de walkie, eles sabiam que nós estávamos aqui. F***, você recebe uma mensagem? Eu não sei se alguém ouviu. Ótimo. O que o diabo está acontecendo lá? Ele nos atacou. Pelo menos, você deveria ter visto. Dillon fez algum tipo de feedback loop louco, e isso nos assustou. Ah, foi nada. A feedback loop? Bem, você sabe, eu pensava que se fosse como a maioria dos animais, então... eles teriam ouvir sensível, então... O que? O que? Eu perdi. Um dos locais amizados queria dizer oi. O que? Ela nos atacou? Quem está lá? Quem está ela? Quem está ela? Podemos acompanhar ela? Quem está ela? Quem está ela? Podemos acompanhar ela? Oh, meu Deus! O que aconteceu? Eu não entendi nada. Era para você aí, amor? Bom, enfim. Tinha que ter uma musiquinha para desmonetizar esse vídeo, né? E tá bom, tá tranquilo, tá suave. Ah, vamos lá. Velhinha? Velhinha, né? Oh, você está voltando! Parece que isso é um menos verminha do mundo. Vamos ver uma vez mais. Tevemos mais. O Hermit. O Hermit? Isso é complicado, mas essa cartão não tem o seu futuro. Não tem antesAAAAA Não tem o passado, né? Estou no passado para mim sobre mim Eu quero te mostrar mais. Isso vai ser tudo bem? Claro, mostra mais. Nós passamos muito tempo olhando para o futuro. É fácil esquecer que o passado mantém segredos também. É vale lembrar disso. Então, é um bom dia de novo. Eu vou estar aqui. Eu vou esperar para você. Ok. Gente, é isso Espero que sejam gostando dessa série Se estiverem, cliquem no like Vou dar aquela força para o meu canal Se inscrevam no canal Não sejam inscritos Compartem o vídeo com os amigos Se possível, tornem-se membros Planos de 2, 8 reais 25 reais 2 mil reais Não mais Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima